Uma técnica que muitos estudantes têm dificuldade de realizar é a técnica de primeira costela. Então a gente vai ver hoje alguns aspectos da técnica de primeira costela que podem te ajudar a realizar com mais facilidade esta manobra. A técnica de primeira costela consiste basicamente de realizarmos uma contraforça entre a alavanca superior com a cabeça e as cervicais e a mão manipuladora que vai empurrar esta costela para baixo e a anterior. Um dos principais erros que os alunos cometem ao realizar esta manobra é exagerar nos parâmetros, principalmente o parâmetro de laterflexão. Quando eu realizo a laterflexão da cervical, ela tem que ser justa para chegar na primeira costela. Agora, se eu passar desse ponto, reparem o que acontece com o corpo dela. Eu começo a ter uma curvatura das torácicas e com isso eu tenho o ápice dessa curvatura abaixo do ponto que eu preciso. Quando eu realizar o impulso, isto vai recair no ápice da curvatura já nas vértebras torácicas. E que não é o que nós precisamos. Então, novamente, não exagerar no parâmetro. A gente costuma achar que aumentar o parâmetro vai facilitar a manobra e só dificulta. Então, só começou a baixar a primeira costela, suficiente. A mesma coisa com relação à rotação. Ateró, o movimento, que é a rotação, vem livre. Ok? A partir do momento que eu tenho a primeira resistência, eu paro. Por quê? Porque se eu continuar, eu vou passar para as vértebras torácicas dessa rotação. E, novamente, vou perder o nível que eu preciso trabalhar. Então, lateral e flexão, simplesmente até o nível. Rotação até a barreira articular e não até a barreira muscular. E, neste posicionamento, eu já tenho as alavancas necessárias para realizar essa manobra. E, a partir daqui, o posicionamento das mãos que já estariam acompanhando desde o início, a colocação dos parâmetros. Seria antebraço a 45 graus, para poder dar um impulso para baixo, contra a lateral e para frente. E, a outra mão, que vai realizar como uma contra-resistência e um leve movimento de aumento da rotação. Temos posicionamento corporal. Eu vou estar exatamente atrás do paciente. Meu externo, levemente apoiado nas torácicas e na cabeça do paciente. E, o meu antebraço, a 45 graus. Algumas pessoas, para tentar potencializar o impulso, tentam deslocar o corpo ou rodar o corpo. Isso vai produzir o quê? Novamente, curvas exageradas que vão atrapalhar a nossa manipulação. Então, não posso sair do meu eixo e nem tirar o paciente do eixo dele. Então, lateral flexão, até chegar ao movimento na primeira costela. Rotação, até chegar ao movimento na primeira costela. Aqui, eu já tenho os parâmetros. Basicamente, o que eu preciso agora é o impulso. Rápido e curto. Utilizando a manobra desta maneira, é muito mais confortável para o paciente e eu tenho também uma precisão maior. É totalmente diferente de tentar realizar a manobra com os parâmetros exagerados, que é dolorido para o paciente e, quando eu dou o impulso, isso se perde em todo o corpo dele. Então, a manobra em tempo real, contato num primeiro momento sensitivo, posicionamento do corpo do terapeuta, lado em flexão, rotação e o impulso. A manobra em tempo real, contato num primeiro momento sensitivo, posicionamento do corpo do corpo do corpo do corpo do corpo do corpo.